E no vídeo de hoje eu vou te ensinar o melhor bolo de chocolate feito com nescau, que é muito simples de fazer e que provavelmente você tem quase todos os ingredientes na sua casa. É uma receita muito econômica, com ingredientes bem barato e além disso é muito fácil, rápido de fazer. Eu vou te mostrar também como que eu faço para a cobertura ficar bem cremosa, para jogar por cima do bolo e ele vai ficar delicioso. Então em um liquidificador vocês vão colocar 3 ovos, 1 xícara de óleo a medida de 250 ml, 1 xícara de água morna, 1 xícara de nescau, eu não recomendo o Todd porque vai ficar muito doce. E quando eu falo para vocês colocarem água morna, é aquela água morna que vocês conseguem ficar com o dedo parado dentro da água, não é para poder levantar fervura, é bem morninha mesmo a água. E vou adicionar também 1 xícara de açúcar. E eu sei que algumas pessoas vão perguntar se pode utilizar o chocolate em pó, 50% cacau ou 100% cacau. Nessa receita eu não recomendo porque quando a gente coloca o chocolate em pó, as proporções dos ingredientes são diferentes. Com o chocolate em pó você já tem que colocar uma quantidade maior de açúcar. E se você não colocar a quantidade correta do chocolate em pó, a massa do bolo vai ficar uma massa um pouco ressecada. Então por isso que muitas vezes as proporções de um bolo de chocolate feito com nescau é um pouco diferente feito com o chocolate em pó. Tanto 50% cacau quanto 100% cacau. E agora eu já adicionei toda a mistura líquida dentro de uma tigela e juntamente eu acrescentei 2 xícaras e meia de farinha de trigo peneirada. E agora é só mexer até a mistura ficar bem homogênea. Nessa etapa não tem necessidade de ficar mexendo demais, é só mexer até dissolver todas as pelotinhas da farinha de trigo. Por último eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento e vou levar para poder assar com o forno pré-aquecido a 180 graus. E agora é só mexer bem delicadamente. Então agora eu já vou despejar a massa do bolo dentro dessa forma. Eu untei com margarina e farinha de trigo. Vou levar para assar. Enquanto o bolo assa, a gente já vai fazer a nossa cobertura para jogar por cima que é muito simples de fazer. E para a cobertura de chocolate eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Uma caixa de creme de leite. Uma colher de sopa de margarina ou de manteiga. E vou colocar também aproximadamente de 6 a 7 colheres de nescau. Então vocês podem ver que todos os ingredientes da receita são ingredientes bem baratos, bem econômicos mesmo. Então agora eu vou mexer, vou levar para o fogo. Para a cobertura ficar bem cremosa, vocês vão fazer em fogo bem baixinho. Vão mexer o tempo todo em fogo de médio para baixo. Quando começar a ferver, vocês contam 4 minutos. Pode contar 4 minutos certinho e vai desligar o fogo. No início vai parecer que ela vai ficar um pouquinho rala. Mas até o bolo ficar pronto, até ele assar, vocês vão ver que vai ficar aquela cobertura mais cremosa. Então eu já vou desligar o fogo e quando eu for jogar a cobertura por cima, vocês vão perceber que já vai estar com uma outra textura. Eu acabei de retirar o bolo do forno e dá para vocês ver como que ele fica bem bonito, tá? Para vocês saberem se ele está bom ou não, se vocês quisessem fazer um teste do palito. Se vocês espetarem o palito e ele sair sujo, porque ele ainda não está bom. Se sair limpinho, porque já está bem assado. Então agora eu vou cortar algumas fatias, porque quando eu jogar a cobertura, eu quero que essa cobertura, ela entra bastante dentro do bolo, para ficar aquele bolo bem molhadinho. Depois da cobertura morna, olha como que ela fica extremamente cremosa. E como a gente corta as fatias do bolo, eu quero que absorva bastante. Então para isso, eu vou vir com auxílio, na casa de vocês, vocês podem ir com auxílio de uma espátula, o que você tiver em casa e vai fazendo assim, porque aí o bolo vai absorver toda a calda. Vai ficar muito molhadinho. E se vocês quiserem deixar somente assim, pode deixar. Tá? Mas eu vou colocar, para finalizar, granulado por cima, mas é opcional. Ou vocês podem colocar o granulado só de chocolate tradicional, ou granulado colorido, se você for fazer criança. Aí vocês usam a criatividade de vocês, mas fica um bolo delicioso. Se você quiser fazer esse bolo, quiser me marcar, tanto no Instagram, quanto no Facebook, pode fazer e me marcar, que eu tenho certeza que vocês vão amar a textura dessa receita. E eu já vou retirar uma fatia desse bolo. Ele tá morno, mas se você quiser comer ele gelado, ele vai ficar com resultado muito melhor. Fica bem mais gostoso. Então, pessoal, esse é o resultado final do nosso bolo de chocolate feito conescal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like e compartilha para todas as pessoas que gostam de bolo de chocolate, receita econômica, que não quer gastar muito. E assim, vocês também vão ajudar bastante no crescimento do meu canal. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus! Tchau, fica com Deus!